Ah, é tipo, é uma merda que é boeda Awkward Não vais negar Dei 75% Não vais negar que tipo, nos primeiros tipo, 30 minutos fez Era Awkward Estão todos a spamar, isto é uma piada Estão para trás, de certeza Não Deixou A menina já entrou-me, provavelmente Isso, essa casa fez uma patinagem Ele estava em 3 garagem Ai, ia com o caderno Foda-se Tive que descarregada Mano, está uma de um lado e outra do outro Mano, eles Tive que descarregada Ninguém estava a ouvir a Sage Tirei 100 Ao subir Bom, dá difícil Miguel Tirei 50 na Killtoy Não tem comigo isso Tchala! Ahahahah Que caixa Que caixa Estão todos de cima Estão aqui Eles estão ainda assim Sim, está aí Exatamente E a outra estava na janela Uma merda assim Estava aqui Está ao pé do Spike Aham Está com headshot Vou com headshot em cima Não Ainda bem que vocês mataram A outra garota Muito bem Estava em cima Estava em cima Foi um Do que você vai levar em cima? O que é que é? O que é? Eu vou pegar um ataque Boa! O que é que é que é que é que é que é que é? A BATER A BATER A BATER A BATER A BATER A BATER Você pode me sentir assustado? A BATER 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 PRACTO ENTIRE A BATER A BATER A BATER O teu ulti foi muito bom. O teu ulti foi muito bom. O que? O meu? Porque fizeres quando ela saísse de lá, eu dei suíte e furei. Não, eu simplesmente não queria que ela pudesse save nessa op. Essa merda não é permitida aqui. Vai subete. Toma. Estou aqui no centro, está aqui no centro. Estou aqui no centro. Estou aqui no centro, estou aqui no centro. Fato! Fato, fato, fato. O que é isso? Não, está lá não, não é, não é? O que? O que? O que? O que é isso? O que? Winnable, Winnable... Oh oh... Um, mixt! Um, mixt! O inimigo permanece. Vamos, vamos, vamos. Já está mido, já está mido, já está mido. Já estava com a porta outra vez, essa puta. E ela está aqui em cima. Não vai, não vai. Foda-se que palhaçado! Não mandes ultimo para cima de mim. Está atrás, está atrás. Foda-se que palhaçado! Está atrás. Um inimigo permanece Um inimigo permanece Um inimigo permanece Um inimigo permanece Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu vou sentir neon Neon também estava lá Meu Deus, eu vi nele Uuuuuh Um inimigo permanece Ah não Um inimigo permanece Um inimigo permanece Viste de farm? 80 só, 80 só batava a Uca Como é isso? Eu tive lá Não vi ninguém Hummm Não, não, já vai Você nem vai chamar, Zé Ah, vai passar o Lé Eu tenho quase a casa Dei minha mira na cabeça Dei minha mira na cabeça Você olha se faz poema Pronto Tá em ti 124 no salva Maninhos Feels bad O meu ulti tá mal Foda-se Foda-se que o meu ulti tá mal Foda-se que o meu ulti tá mal Tá ligagem Dá ligagem, dá ligagem Tem pra acelerááááááááá R loft auth Miguel Eventually Eu acho que a gente só tá... Sai, 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 sai! Estão todos na direita, né? O player ficou caralho. Boa sorte. O Miguel é com ele, pô. O Miguel tá drollando com ele. 겠습니다. AUGH LETS GO! Drop. Ui, Nice! Ok Trása, pega Você tem que me jogar aqui? Eu não morro, né? NICE Eu também cheguei NICE Shhh Ok Ok Vai Vai, vai, vai É perdida Tem um do outro lado É perdida Estou deixando de sair Euängilo Que minha mais Eu tô bugando Eu vou, eu vou morrer Eu vou, eu vou Na casa agora eu vou Olha a knife Eu vou, eu vou, eu vou